A Glam chegou por aqui recheada de produtos e eu vou te mostrar tudo o que veio nessa caixinha linda. Vem conferir comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caí Tula Caí e sejam bem-vindos ao nosso canal. Por aqui eu sempre trago cupom de desconto, comprinhas, box de assampura e muito mais para vocês. E hoje eu vou te mostrar tudo o que veio na minha Glam Combo, Prazer Glam. Pra quem não sabe, eu assino a Glam Box e a Glam Combo e a minha Glam Box, Prazer Glam, já chegou, já tem um tempinho e a Glam Combo chegou agora e claro que eu vou trazer pra vocês. Lembrando que temos cupom de desconto disponível, ele tá aqui em cima e ele vale tanto pra ganhar desconto na caixinha da Glam quanto pra comprar no site da Glam e ganhar um desconto extra. Então aproveita esse cupom, já faz suas comprinhas porque quem é assinante da Glam não precisa pagar frete, é só colocar pra receber junto com a sua próxima caixinha e além de não pagar o frete, os produtos vão vir na sua próxima caixinha da Glam. Então aproveita! E pra você que ainda não é assinante, já corre e aproveita pra assinar porque esse cupom de desconto vai te dar um desconto extra e além disso, assinando o plano anual, tá? Você ainda ganha o mínimo aí na sua primeira caixinha. Então vamos lá que eu vou mostrar todos os produtinhos pra vocês. Lembrando que a Glam tem as opções de plano de assinatura, que é a bag, tá? Tem a Glam Box, que é a caixinha e tem a Glam Combo, que vem a bag e a caixinha, que é a que eu vou te mostrar hoje. Então já escolhe uma assinatura aí e vai correndo assinar a sua. Mas eu vou abrir aqui com vocês e te mostrar a caixinha, olha só gente, a caixinha e a bag tá dentro dessa outra caixinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês os produtinhos, te contar os preços, tá? Tudo que eu recebi esse mês. Vamos começar pela bag, né? Olha só gente, ela vem, além da caixinha, ela vem dentro dessa outra caixa, tá? E ela vem assim, olha só que linda a bag, pra Glam. Muito linda, rosinha clara, né? Eu amei. Vou mostrar os produtos que vieram esse mês pra vocês. Na bag vieram três produtos, tá? O primeiro produto foi esse creme hidratante facial. Ele é da Glamoury Cosmetic, tá? Ele fortalece e aumenta a elasticidade com biotina e colágeno. É para todos os tipos de pele e vem nessa embalagem de 60 gramas. Vamos testar esse produto pra ver se ele é realmente bom, né? Essa marca eu ainda não conheço, mas a vantagem, tá, Glam, é isso. Vem marcas novas pra você conhecer, então você tem que estar aberto a isso. Além disso, vem marcas conhecidas, né? Que a gente já conhece. Vou te mostrar uma marca conhecida que veio na minha bag, que foi esse blanche do poder da Bout. Olha só, gente. Esse aqui é da Bout com a Alexa, né? E ele é um blanche líquido de 10ml. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Esse aqui é a cor... Deixa eu ver a cor aqui. Terra Cota me provoca, hein? Vou testar também pra gente ver se vai gostar, né? Porque é um produtinho diferente. Pra quem não me segue nas minhas outras redes sociais, tá? Vou deixar aqui do lado. Eu posto conteúdos diferentes por lá, testo bastante produto, trago várias comprinhas. Então já me segue por lá também pra ficar por dentro das outras novidades que eu trago nas minhas outras redes sociais. Vou deixar aqui do lado pra vocês verem. Então já corre pra me seguir. Bom, o nosso terceiro produtinho que veio na bag esse mês, gente, foi esse lip balm da Glam Beauty. Olha só. Tô doida pra testar esse produtinho. Eu amo o lip balm. Adorei que veio esse lip balm. É um produtinho que eu gosto muito de usar. Esse aqui é o Rosa Tutti Frutti. Lembrando, gente, que os valores dos produtos estão passando aí na tela pra vocês verem, tá? Bom, gente, esse foi o nosso terceiro produtinho da Glam Bag. Ao todo, esse mês na bag eu recebi R$107,47 em produtos, tá? Que no caso foram esses três produtos que eu terminei de mostrar pra vocês. Achei um valor ótimo, né? Lembrando que a bag pode de 23 a 5 produtos, tá? Vamos passar pra caixinha, né? A caixinha é a Prazer Glam, olha só. É a caixinha muito fofa, né? Essa caixinha que todos os meses vem personalizada, tá? Então é muito bacana assinar a Glam. Você tem realmente uma experiência aí assinando a Glam. Bom, gente, esse mês ao todo vieram cinco produtinhos, tá? Vou te mostrar todos e te contar o que eu achei de início, assim, né? Vamos começar com essa loção corporal hidratante de massagem da Debianco. Olha só, gente. Bom, vou pegar um pouquinho aqui pra gente ver o cheirinho. Ai, tem um cheirinho muito gostoso. Ai, já quero. Muito gostoso mesmo. Adorei já o cheirinho dela. Aqui fala que ela é macia e hidrata. Vem com essa embalagem de 100ml, tá? Além de deixar um delicioso arame em sua pele durante horas. Bora ver, hein, meu povo? Porque eu vou testar esse produtinho pra ver se realmente deixa o arame aí durante horas. Eu sou uma apaixonada por hidrata anticorporal. Então eu gosto muito de utilizar e eu utilizo todos os dias. Bora passar pro próximo produto, tá? É esse Glam Repair de 50g. Olha só. Ele é da Glam Beauty. Eu acho que eu recebi ele na minha outra gachinha, que é da Glam Box. Mas é um produtinho aí que eu queria muito utilizar. Porque ele é um creme rejuvenescedor, né? Da Glam Beauty. Quem já testou esse produto, deixa aqui nos comentários se você testou. Se você ainda não testou e quer testar, comenta aqui, tá? Ele é o nosso creme rejuvenescedor facial. É um poderoso hidratante facial que reduz a perda de água da pele e auxilia a manter a integridade da pele. Deixando a pele sedosa e avelutada com aspecto saudável. Bora ver, né? Se é isso tudo mesmo. Porque a gente vai testar pra saber. Bora passar pro próximo produtinho que veio. Que foi esse sabonete esfoliante facial da Renova Beauty. Ele vem nessa balagem de 60g, tá, gente? Contém ácido realurônico. Ele promete renovação celular, esfoliação suave, antioxidante e hidratante. Já tô toda pra testar também esse aqui. Eu tenho vários produtinhos de skincare, né? Eu utilizo muito na minha rotina. Eu utilizo todos os dias vários produtinhos hidratantes. Esfoliante eu utilizo aí durante a semana algumas vezes. Porque acaba que a gente não utiliza esfoliante todos os dias, né? Mas eu gosto muito de utilizar na minha rotina, tá? Bora passar pro próximo produtinho que veio esse mês. Que foi sabonete em barra, gente. Da T-Body Shop. Eu já recebi esse sabonete em outras caixinhas da Glam como presente. E vou te contar. Ele é maravilhoso. Sinceramente. Ele é muito cheiroso. Deixa a pele muito cheirosa e hidratada. Então eu amei. Que veio nessa caixinha. Ele é de leite de balbá. Produto muito, muito bom mesmo. Já testei. E é muito bom. Vale super a pena. E o nosso último produto desse mês, gente. É esse Body Splash da Natura Todo Dia. De macadamia. Eu já tenho até um ali aberto de macadamia. Então eu não vou usar esse aqui, gente. Porque eu tenho um do mesmo. Mesmin, mesmin aberto já. Então, gente. Eu não vou aplicar esse aqui em mim. Porque eu sei que ele tem um cheiro muito bom. Então eu gostei demais, tá? Esses daqui foram cinco produtos que eu recebi esse mês na caixinha. Bom, gente. Eu recebi aí o valor total de R$283,67 só da caixinha, hein? Esse valor total é o da caixinha. O total de tudo, juntando a caixinha e a bag, eu recebi R$391,14. Valeu a pena? Valeu muito, muito a pena, gente. Porque eu pago menos de R$90,00 por mês. É isso mesmo. A Glam Combo, ela costuma ser um pouco mais cara do que as outras. Porque nela vem a bag e a caixinha, né? Só que na Black Friday, tava com uma super promoção. E eu consegui pagar menos de R$90,00 por mês nas duas. Que é praticamente o valor da Glambox aí, gente. E valeu muito a pena. Recebi mais de R$391,14. E lembrando que esse é o último mês, tá? Da Glambox, com esse valor que ela está no momento. Já se passaram dois anos que ela não tem nenhuma alteração no valor. E infelizmente eles vão ter que alterar, né? Mas vai ser pra nossa comodidade. Que eles vão acabar conseguindo entregar produtos de mais qualidade ainda. Porque se já entregam bem, imagina aumentando o valor um pouco mais. O que que acontece, gente? Você assinando hoje, tá? O plano anual no valor que está. Você só vai renovar novamente no próximo ano no novo valor. Ou seja, você vai pagar o valor antigo até o ano que vem. Então super compensa aí, correndo assinar a sua agora. Porque você vai pagar o valor antigo, gente. Você vai pagar muito em conta. Então já corre pra assinar a Glambox enquanto tem tempo. Porque vai aumentar o valor no mês que vem. Então mês que vem não adianta falar. Eu devia ter assinado. Não, porque já vai ter aumentado. E aí é aquele preço. Então se você quer assinar, aproveita. Porque esse é o momento. Mas se você assinar o plano anual agora, você vai continuar. Você vai conseguir esse valor por um ano aí garantido. Então já corre pra assinar a sua com o nosso cupom. Você vai ganhar um desconto. E lembrando, o plano anual você ainda ganha um mínimo. É isso mesmo. Bom, gente. Eu amei a minha caixinha. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Porque toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui. Com muita dica bacana. Muito conteúdo legal. Então já se inscreve no canal pra não perder nada. E ficar por dentro de tudo que a gente posta. Além disso, deixa o seu gostei aqui embaixo. Porque isso me ajuda bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.